Bom dia, povo feliz! Ou boa tarde, ou boa noite. Cadê o Dálcio? Dálcio dá um bom dia para meus amigos. Está com a boca cheia. Gente, nós ainda estamos no município de Presidente Figueiredo, Estrada da Balbina. Nós estamos aqui na casa do seu Zé Dona Maria, restaurante Lívia, restaurante Peixaria Lívia, bem aqui. E nós vamos ali dar um passeio e eu vou tentar registrar, se tiver flores, se não as flores, as paisagens e plantas. Então vamos ali com a gente fazer esse passeio. Aqui um pequeno jardim, na frente da residência. Tem flores lindas aqui. Olha, a Ixória. Aqui a primavera, um cipreste ou pinheiro, não sei. Aqui uma flor bem bonita, olha. Linda flor amarela. E olha, que lindeza. Cocos e aqui os açaizeiros. Alguns com cachos, mas ainda os frutos verdes. E tem uma variedade grande de frutíferas plantadas por aqui. Muito bonito o sítio, mas a gente sempre fala. Muito investimento, muito trabalho. Para conseguir manter um espaço grande assim, é bastante trabalhoso e bastante investimento que precisa. Aqui um pé interessante, gente. Ó, pimenta do reino. Quem conhece o pé de pimenta do reino? Ele não é assim uma moita, não. Ele tem um palanque ali no meio, que ele vai grudando. E olha, a quantidade já de frutos, ainda verdes, né? Que quando ele madura, ele fica na cor bem escura. Quase preto que fica quando madura o cacho. Mas está uma carga grande. E ali no meio, ó, tem um palanque onde a ramada vai grudando e se esparramando em volta do palanque. Está bem carregado. Tem criação de galinha caipira e a gente está indo ver os tanques de peixes. Os assaizeiros são lindos, gente. Olha a imagem que dá contra o céu. A goiabeira. E aqui um pé de algodão. Um gigante. Eu nunca vi desse tamanho. E a flor dele é linda, ó. Linda a flor do algodoeiro. E aqui já com as plumas, ó. Abrindo. Aqui o fruto verde. Uma pequena horta. Deve ser coentro, que aqui serve bastante peixe. Cebolinha. Para lá tem mandiocas. As bananeiras. E aqui uma flor. Linda a flor. Ó, pé de feijão. Tem um couve aqui no meio. Pimentinha. Olha, pimenta. Não sei se a malagueta é de cheiro. E as cebolinhas, ó. E ali, olha o tamanho. Que eles chamam de girimum. Ou abóbora. Gigante. E aqui, a flor. Eu não lembro se é esse pé aqui, que é o que produz a nos noscada. Mas se eu não me engano, é ele. E olha que linda a flor, ó. Olha a coloração. Muito bonita a coloração. E aqui, caninha do brejo. Olha que lindeza. No amarelo. A caninha do brejo, que também é utilizada para remédio. Eu fiz uso da caninha do brejo quando tive infecção urinária. Muito bom. E a caninha do brejo tem várias cores das flores dela. Olha que linda a flor. Ele foi podado os brotos, ó. Saem avermelhados. Podaram um pedaço da moita. E as bananas tem de mais de uma qualidade. Tem a banana de fritar, banana maçã. Aqui, eu acredito que seja cupuaçu. A folha é um pouco parecida com a de cacau. E aqui chegamos. Olha os tanques. Aqui temos pedra de jabuticaba. Esse outro, acredito que seja graviola. Tem um jabutizeiro andando por lá, fazendo imagem também. Registrando aqui o local. Olha os cachos de banana. Essa a gente chama de banana de fritar. O outro parece ser de maçã. Tem pimenta. Olha. A pimentinha. Aqui é um cacho que está já no ponto de colher. Já está bem grossos os dedos da banana. E ali tem um que está na florada. Ou saindo. Deixa eu mostrar isso daqui. Gente, e vídeo completo. Olha a quantidade de mudas de coco que tem ali. Olha só. Muitas mudas. Provavelmente vão ser plantadas. Depois aqui no sítio também. Olha a flor. Quem conhece a flor da bananeira? Olha aqui o coração que a gente chama. E as flores são essas aqui. Que saem na ponta de cada dedo. Olha só. A flor da bananeira. E o cacho vai se formando. E aqui a florzinha do mato. Mas olha quem está do lado. A abóbora. E aqui a flor da abóbora. Olha só. Aqui tem coqueiros. Que produzem o coco. Para a gente tomar água. Comer castanha. E vários pés de pimenta. Olha. As moitas verdes são as pimenteiras. E aqui o cercado da criação de galinhas. Galinha caipira. E do lado de lá. A gente tem aquela fileira todinha. De assaizeiros. Muitos assaizeiros. E olha aqui. As plantinhas aquáticas. Muitas plantinhas aquáticas. E são vários tanques. Uma área bem grande. Toda com tanques. De criação de peixes. Aqui os cachos de flores amarelas. Bastante flores. É uma árvore bastante alta. E solta os cachos de flores. Bem bonitas. E aqui a lateral. Dos tanques. Toda já plantada. Os coqueiros. Que vão produzir os cocos. Bananeiras. O gramado. Que já está se formando também. Tem partes mais formadas. E outra um pouco menos. Aqui já está fechando o gramado. E no fundo do sítio. Tem uma floresta gigante. Gigante gigante. Ali tem um cacho de flores. branca. Florzinhas brancas. Os pés de embalveiras. Que depois vão produzir os frutos. Para as aves. E aqui o cacho de banana. Também já. No ponto de colher. Já logo começa a madurar. Pé de manga. E a floresta é bonita. Eita. Olha aqui os peixes. Muitos peixes. Aqui o engazeiro. Também já está começando a soltar. os botões. Para florir. Já já vai produzir também os frutos. É um capricho, gente. Olha. A gente. Imagina o trabalho que dá. Para chegar nesse ponto. O investimento em dinheiro. Trabalho. dedicação. Porque tem que ter paciência. Para. Esperar um retorno. Do investimento. Olha a samambaia. Que linda. Lindo. O pé de samambaia. Samambaia do mato. Aqui o maracujá do mato. Olha os frutos. Aqui tem fruto maduro. A ramada todinha aqui. Eu ainda não consegui registrar a flor. Quem sabe aqui tem alguma flor. Do maracujá para me registrar. Muitos frutos. Mais um engazeiro. Tua cata da flor do maracujá. Que eu acho linda também a flor dele. Mas. Até agora sem sucesso. Aqui tem florzinha. Logo vai ter fruto. No engazeiro. E aqui os pequenos cogumelos. Olha a coloração. Que linda. Um pedaço de tronco de árvore. E aí os cogumelos se desenvolvem. E aqui tem outro. Outros. Uma moita deles. Olha que lindinhos. Muito bonitos. E aqui. Outra qualidade. Que eu chamo de orelha de pau. Aqui eu estou vendo. Que floriu a árvore. Aí já tem frutos. Vamos ver. Ah. Estão muito no alto. Não vai pegar na imagem. É aquela árvore. Desse tronco aqui. Nem dá para ver direito o tranco. Esse aqui. Deve ser o jambeiro do mato. Olha aqui. É a base da flor. E aqui é o fruto. Esse está podre. Não sei também se é comestível. E agora vem a Lídia lá. A Lídia e a Lívia. Que é a filha do Maurício e a esposa. Muito legal, gente. O lugar. E aqui as flores silvestres. As florzinhas. Lindas. Muitas delas aqui. É um pé enorme. Toda uma ramada. E olha. Eu continuo o plantio de cocos aqui. E aqui mais um cogumelo. Olha. E olha o tamanho dessa orelha de pau. Essa é daquelas bem duras. E o tronco está cheio de cupim. É uma árvore que já secou. E aí se forma toda essa cadeia de vida. Mesmo a árvore já estando morta. O tronco serve de base. Vamos caminhando e vamos ver se a gente encontra mais flores. Aqui o destaque é para o tamanho das folhas da planta. Gigantes, gente. As folhas. E aqui florzinhas branquinhas. Já estavam passando despercebidas. Aqui nasceram em balveiros. Olha que interessante a coloração da folha jovem. Muito legal. E ali, pessoal, aquela árvore grande ali é um pé de jaca. Aqui o pé de manga. E eu quero mostrar o fruto da jaca. Olha. O tamanho das frutas. Enormes, ó. Dois frutos gigantes lá no alto. Da jaqueira. E aqui a árvore que produz o fruto do rambutã. Olha, vem ali. Bem ali tem um fruto, ó. Olha, eu conheço como lixia. Oi, só um pouquinho. O rambutã vermelho. É gostoso, né? Então é isso, queridos amigos. Ó, a Lídia. Prazer. A Lívia, que tá mais ali. Ela que é proprietária aqui também, né? Proprietária aqui do sítio. Obrigada, Lídia, por receber a gente com esse carinho. E acho que agradece. E obrigada por manterem um lugar tão bonito. Como eu sempre falo, dá muito trabalho. Dá muito gasto. E a gente chega e só usufrui. Come o peixe, come o frango, o fruto. Toma o suco. Come a sobremesa, né? Produzida aqui no sítio. E então a gente agradece mesmo de coração. Obrigada. E muito obrigada a todos vocês que assistem os vídeos. Colocam comentários. O Dálcio tá aqui acompanhando o passeio. E vídeo completo no canal Jabutimator Home. Com imagens de drone bem bonitas, né? Também convidados a assistir o canal Jabutimator Home. E vou me despedindo também, agradecendo a Deus essa oportunidade. De mais um dia, de conhecer pessoas tão queridas. E então é isso. Muito obrigada. Beijos, beijos. Manda beijos, Lídia. Lídia, Lívia. E tem a Kiara no fundo, ó. Que tá acompanhando a gente no passeio. Não para.